Salve galera, antes de começar o vídeo, mano, hora do salve aqui, tá ligado? Se você quer um salve, comenta aí embaixo E no vídeo de hoje, mano, o salvezão aí pro Harry Top, pro João Victor SKS, pra Mexerica Louca, esse nome é da hora, hein, mano E pro Sam Hakai, beleza, velho? Tamo junto aí, galerinha aqui, pediu salvez, se você quiser um salvezão, já sabe, já comenta aí E já deixa o likezão aí pra nós, que likezão é top, hein, mano E bora pro vídeo Salve, salve galera, que vocês dizem no mais do canal, mano E antes de começar esse vídeo, queria pedir pra você deixar o like, beleza, mano, o like é importante Então, mano, o vídeo de hoje eu vou tá testando aqui realmente o Nezoblui, beleza? Aquele dia lá eu tava com ele sem skin, né, velho? Falei que ia correr atrás e correr mesmo, velho Tô com zero de arma verde agora, mas tudo bem, né? Vamos que vamos, Nezoblui aqui, velho Bora entrar na nossa linha aqui, bora entrar nessa daqui mesmo Não precisa transformar, aí é bom, né, velho? Vamos lá, bora recarregar aqui O nosso Kai pra gente ter acesso à beleza, velho, vamos lá Nossa, mano, eu desci aqui pra levar dano, hein? Não queria falar não, mas Olha isso, velho, só desce pra levar dano, caraca Sobe, filhão, sobe, que isso? Pô, velho, aí ia azedo totalmente, tá ligado? Rolei aqui, mano Beleza, vamos, vamos Eu não sei se... Mano Pô, velho, na moral, ele tem 15 de poder, mas ele sem skin parece que é mais forte Não sei se é impressão, tá ligado? Beleza, ele atirando ali, ele é tech forte Mano, ele é, beleza, ele batendo foi da hora Mas ele atirando essa bolinha aqui, ele atira igual o Will e o irmão, já que a skin é igual a do Will e o irmão e tal E aí, aí azeda totalmente, velho Porque... Vambora, vambora Porque a bolinha dele passa direto, muitas vezes, tá ligado? Beleza, matamos aquele Neff ali Vamos tirar aqui Ah, velho, eu pulei pra morrer também, hein? Não queria falar não, mas pulei pra morrer, vamos lá Vamos recarregar aqui meus Kai E mano, eu tenho que matar mais, velho, eu tenho que matar mais alguém aí, vamos lá Beleza, esse aqui vai morrer, esse aqui vai morrer, esse aqui é meu já, velho Nossa, não é meu nada A gente tem que... Beleza, a gente vai ter que ficar atirando aqui, ó Não precisa de conseguir matar alguém, mano Nosso... Nosso raiozinho ali não parece que não é bolado não, hein? É meio bosta, mas... É, meio bostinho esse raio aí, mano Queria falar não, velho, mas ele sem skin é mais forte É, ok O Neff ele mata com... Pelo menos isso Daquem rosezão ali Caraca, nossa, um matou o outro, hein? Caraca Ok, o cara se foi ali, beleza Mano, vamos atrás, vamos atrás dessa galera aí, velho Eita, 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 eita O Neff ele se foi já, fi Nossa, nossa, nossa Isso aqui vai dar ruim, velho, isso aqui vai dar ruim Beleza, atirei ali Não, não, morri, velho, como assim? Meu amigo, vamos lá, vamos recarregar isso aqui de novo e a gente vai lá de novo, velho Isso aqui, a única ponto ruim dele é por causa que o poderzinho dele não é igual do... Do Inê, do... Como é que é o nome, velho? Esqueci o nome aqui agora Do Enzo É, ele é igual do meu irmão, né? E é meio bosta isso daí Mas é de boa, não interfere muito não, velho Esse Ronaldinho aqui tá bugado Não, não, tá bugado não, o que é isso? Caraca, velho, ele é forte na mão Na mão aqui o personagem é... É dos melhores, tá ligado? Beleza, levamos ali, nem sei como Não pergunta Não sei como que eu matei, mas... Tamo aí Aqui, ó, matamos mais um ali, hein? Tô, matei esse Neff aqui de novo, velho É, ok, não deu certo não, hein? Vamos fugir então, mano Se não dá certo, nós foge E não é assim, tá ligado? Vamos pegar a vida aqui, beleza Porque eu tô sem sementinha, velho Eu vou falar sementinha agora Porque eu tava falando feijãozinho, tá? A galera até comentou aí No momento eu esqueci o nome do cara que comentou, velho Mas eu tava falando feijãozinho Porque, na moral, parece um feijãozinho verde Parece muito feijãozinho, velho Mas... Tudo bem, eu vou parar de falar feijãozinho Agora é sementinha Beleza, matei um ali, hein? Matei um ali Maravilha Vamos tacar aqui raiozinho de novo É, esse Ronald aqui tá... Tá, tá, tá... Nossa Morre nem, nem... Nem a pau Mas tudo bem Aqui o Enzozinho aqui, ó Enzozinho aqui já vai, fi Não, não, não Merda Sabia, velho Esse Ronald ali tá atrapalhando o rolê, mano Não, não, não Que bosta, velho Eu buguei Sai, filhão Sai, filhão Sai, filhão Beleza Acho que foi eu que matei, hein? Foi, não Deixa abaixo Deixa abaixo Vamos lá Tá carregando o nosso Kay aqui Rapidão Boladão E vamos atrás, velho Vamos atrás disso daí Vamos ver se a gente consegue um killzinho aqui, ó Tirei Tirei na parede Mas tudo bem Meu tá meio lagado, né? Não ia falar não, mas tá Olha isso Mas bati no cara ali Então tem... Agora que foi o kill Ok, né? Ele vai descer aqui embaixo Ele tá best, velho Vamos ver Vambora aqui Que best aí Aí azera totalmente Vou roler Acertei ele ainda Ó, matei um Nossa, matei bosta nenhuma Matei ninguém Pelo menos a bolinha dele Não passa aqui também, né? Ok, ok Vamos atirar aqui de novo Não, não, não Beleza Não levei dano Que isso que eu não tô levando dano, mano? Meu jogo tá bugado ainda Eu tô sentindo isso Na moral Vamos fechar aqui Mensagem de WhatsApp aí É triste, hein, velho Gravando aqui, mano Gravando aqui A galera não para Matei, beleza? Caraca Eu consegui matar um Hakai Eu achei, hein, velho Eu acho que era um Hakai Eu morri Mas tudo bem, velho Isso aí, galera Esse foi o vídeo, mano Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí pra mim, beleza? Bora tentar bater aí Mano, como não é um vídeo de código Bate aí 20 likezão aí Que é nóis, beleza? 20 ou 10, 15 Sei lá, mano Tanto faz Mas é nóis, beleza? Só vamos tentar bater o máximo possível, mano Já compartilho o vídeo com os amigos aí, mano Que isso me ajuda muito mesmo Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não perder o vídeo, né? E, mano, é nóis, beleza? O personagemzinho é top Vou usar ele agora Não sei se eu vou usar com skin Sem skin, sei lá, velho Acho que eu vou usar sem skin Sem skin, eu gostei mais Mas é isso aí, velho Tamo junto Fui!